São Benedito, menino, a pureza vai lá São Benedito, menino, a pureza vai lá Tá caindo, foi, tá caindo Tá caindo, foi, tá caindo É São Benedito, é São Benedito, menino Secai as lágrimas nesses olhos tristes Olhos tristes nesses homens simples Nesses homens simples São Benedito, menino, a pureza vai lá São Benedito, menino, a pureza vai lá Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Vai tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo, tá caindo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.